Tocou no falante? Pode pá que é fonte do fã Aí tu gosta minha pufa Filha da puta A mina da rua desce gosta de correr perigo A mina lá do MK gosta de correr perigo A mina tá aqui dele pra gostar de correr perigo Dá fuga na mãe, no pai, só pra encontrar os amigos Filha da filha da filha da puta Fala que volta meia noite, mas só volta de manhã Sabe por quê? Levo pro barraque 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 Tu toma na peca, novinha, essa peca, o povo te pega até de manhã Toma, toma, toma Levo pro barraque Tu toma na peca, novinha, essa peca, o povo te pega até de manhã Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Levo pro barraque Toma, toma, toma Levo pro barraque Levo pro barraque Levo pro barraque Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Aí tu gosta, né, por fim, tu vai tomar A mina da Rua 10 gosta de correr perigo A mina lá do MK gosta de correr perigo A mina tá aqui dele pra gostar de correr perigo Dá pra fuga na mãe, no pai, só pra encontrar os amigos Filha da pilha da pilha da puta Fala que volta meia-noite, mas só volta de manhã Sabe por quê? Sabe por quê? Yeah, yeah Leva o pub, a la que toma Tu toma na peca novinha, essa peca, o pub te peca até de manhã Toma, 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 toma Leva o pub a la que toma Tu toma na peca novinha, essa peca, o pub te peca até de manhã Toma 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 Tom Ahhh 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 Ahhh